Glória a palavra ao excelentíssimo senhor conde de Cabo Verde. Consul, me perdoe, de Cabo Verde. Bom dia a todos. Ao nosso prefeito, sem palavras para explicar essa preocupação com a nossa africanidade. Talvez uma das coisas mais lindas que eu tive aqui, aqui no Brasil, de participar com uma autoridade que se preocupasse com a nossa África de uma forma geral. Ao nosso homólogo, doutor Sá Miranda, grato, doutor, obrigado por abraçar essa ideia e dar o contributo para que possamos fazer, porque um outro conhece um pouco mais da nossa África, principalmente do Brasil. A todas as pessoas que estão envolvidas pela entrega, pela persistência, pela persistência em fazer com que esse ato se concretizasse. E hoje nós estamos diante de um momento muito especial. Ao nosso querido ministro, também presidente da Fundação Palmares, ex-presidente, grato a ti por tudo, pela entrega e pelo companheirismo de sempre. A nossa querida Yolanda Pisconso, a doutora Virgínia e a todos as autoridades aqui presentes, aos secretários. É só gratidão a todos por isso, está bem? Mas de qualquer forma, eu aqui como capoeiriano, é um momento de muito orgulho, porque muitos e muitos anos da minha vida, quando nós encontrávamos momentos, como este, as pessoas não sabiam o que era capoeiriano, o que ficava capoeiriano. Mas nós falamos de uma cidade de Capoeiriano. Ou quando a gente falava na África, pensavam que era Angola. Mas não é isso. Sabe capoeiriano? Foi descoberto em 1460, 40 anos antes do Brasil. As coisas que deram certo lá em capoeiriano, deram para cá. Em todas as esferas, né? É lógico que não tínhamos muitas coisas para proporcionar, mas o mais importante, para a minha pátria, onde as dificuldades foram tamanhas. Porque nós não temos recursos naturais, não temos recursos humanos. Nós não tínhamos as qualificações necessárias. Tanto é que o Banco Mundial deu seis meses de vida. E graças a Deus, a parceria, inclusive, desde essa época, a Angola deu um ponto de nível fenomenal. que hoje nós conseguimos proezas, que foi através da educação. Hoje, para se ter uma ideia, que é a primeira, como é que eu digo, taxa de penetração nas universidades. As criancinhas nas idades escolares estão todas maravilhadas. Pode faltar tudo, não falta a escola. Então, isso nos entra de orgulho. E saber que nós estamos numa tarefa árdua, não é nada fácil falar da África, porque tem muitos, é muita complexidade. Mas o importante é encontrarmos parcerias que queiram nos auxiliar nessa divulgação. Que queiram nos auxiliar nessa divulgação. e com muito gosto. Percebe-se tranquilamente que essa entrega é fenomenal do nosso PP, de toda a sua equipe. E a gente está aqui para agradecer por tudo que estão fazendo e para que possamos mudar o ponto da nossa árvore. Só gratidão a todos. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.